MÚSICA Meia noite a tropa parte Pra madrugada de samba Zona leste, zona norte Onde as putas falam que ama Faixa rosa tem de monte As do job pensa que engana Mas meu bonde é um 7 e 1 Já sabe o golpe das filas Essa é a tropa do sem carinho Que te come e tá bacana Essa é a tropa do sem carinho Que te come e tá bacana Essa é a tropa do sem carinho Que te come e tá bacana Essa é a tropa do sem carinho Que te come e tá bacana As putas de luxo do baile Gosta de dar pra bandido Que bamba até o silicone Fim de semana tá vivo Mas já que eu sou um patrocinito Gosta de vagabundo Toma que toma, toma tudo Sem que se acaba putinha de luxo Toma que toma, toma, toma Se acaba putinha de luxo Toma que toma, toma Se acaba putinha de luxo Se acaba putinha de luxo Toma que toma, toma Se acaba putinha de luxo Esse é o bonde das novinha As famosa Nettie Pai Tu relaxa, você tá jogando pro meio Jogando pra trás Essa é nova, essa é praba É do MC Magno Tu relaxa, você tá jogando pro meio Tá jogando pro meio Tá jogando pro meio Se deu meia noite a tropa parte pra madrugada de samba Zona Leste, Zona Norte, onde as puta falam que ama Faixa rosa tem de monte, as do job pensa que emana Mas meu bonde é um 7 e 1, já sabe o golpe das pitas Essa é a tropa do sangue carinho, que te come de abandona As puta de luxo do baile, gosta de dar pra bandido Que vão bater o silicone, fim de semana tá limo Mas já que eu sou um patrocinito, gosta de vagabundo Toma que toma, toma tudo, sem que se acaba putinha de luxo Toma que toma, toma, cê se acaba putinha de luxo Esse é o bonde das novinhas, as famosas metipais Tu relaxa, você tá jogando pro meio e jogando pra trás Essa é nova, essa é brava, é do MC Magno Tu relaxa, você tá jogando pro meio e pra trás e por cima E pra trás e por cima, tu relaxa, você tá jogando pro meio e pra trás e por cima E dedique a ozinha, tá brava, tá tariato, 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 tariato E dedique a ozinha, tá brava, tá tariato, 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 tariato Tu taria, tu taria, tu taria, tu taria